Olá pessoal do YouTube, estou muito feliz e satisfeito, orgulhoso de mim mesmo aqui, pois o canal Vlog do Solitário, nessa semana, atingiu 10 mil visualizações. Que maravilha, estou aqui fazendo esse vídeo, apenas comemorando esse fato histórico agora, com 10 mil visualizações no meu canal, eu estou milionário, não preciso mais trabalhar, vou viver só disso agora, mas brincadeiras à parte, a metade das minhas visualizações, pelo que eu estou vendo aqui, é do Céia Louco Cachoeira, responsável pela metade das visualizações, e não é nem por causa das coisas que eu falo, é por causa do funk, né? E é saco batendo na bunda, é piroca encaixando na chota, e é saco batendo na bunda, é piroca encaixando na bunda, é piroca encaixando na bunda, será que esse cara saiu da cadeia, eu estava pensando, fizeram o maior repulisto lá no Facebook, maior manifestação, né? Ah, vamos fazer a manifestação para tirar o Céia Louco Cachoeira da cadeia e tal, mas, pô, o pessoal também é foda, ninguém sabe o que ele fez, de repente ele realmente estava assaltando lá, poderia ter ferido o vendedor de lanche, né? Pensa nisso, mas, o funk ficou bom. Ó, mulher, quer para não machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Aí, entre os vídeos que estavam na mídia no momento, né, que teve um pouquinho de visualização, os vídeos falando sobre a prisão do Mano Brown e a demissão do Muricy Ramal, eu estou vendo aqui, né, da idosa, do avião que caiu, o avião Germani. Agora, eu queria falar um pouco dos, dos vídeos, olha, os vídeos que eu tive trabalho de fazer e ninguém assiste, olha só, do pergante, meu, deu um trabalho para fazer esse vídeo e tem nove visualizações, por enquanto, né? Ninguém sabe o que pode ser, vamos ser esperançosos. Espero que gostem do vídeo e inscrevam-se no canal. Deixa eu ver um outro aqui, que deu trabalho de ver e gostaria que você, que está vendo esse vídeo aqui, das minhas dez mil visualizações comemorando, assista, é interessante, pô, olha só, o caso do Travis, o Travis Walton, eu falei Walton, né, o do cara que foi, que foi abduzido lá pelos ETs e tal, é uma história bastante interessante. Um outro que eu gostaria que vocês assistissem, é o exorcismo de Emily Rose. Esse deu um trabalhão, fazer um vídeo aí de seis minutos e trinta. Agora, deixa eu ver, dos vídeos, o que eu mais gosto, pô, não tem, o primeiro não ficou muito legal, qual desses vídeos que eu mais gosto, laranja mecânica, laranja mecânica, vou citar três, vai, laranja mecânica é um que eu gosto bastante, tem doze visualizações, que é um desperdício, o outro que eu gosto bastante é o exorcismo de Emily Rose, e o terceiro eu vou deixar aqui, quer ver qual, ex-desempregado no mercado de trabalho, esse também eu gostei, gostei muito do meu próprio trabalho. Então é isso pessoal, né, visitem mais os meus vídeos aí, olhem todos, seja muito bem-vindo você ao canal, você que tá vendo esse vídeo agora, queria dizer que tem um vídeo meu chamado I Love Paraisópolis, que o pessoal tá comentando muito no G+, né, e não aqui no YouTube, tá dando a maior repercussão lá e tal, né, foi um vídeo que eu fiz, foi um despenteciosamente, né, e tá dando vários comentários contra mim, estão me chamando até de preconceituoso lá no G+, velho, pô, calma gente, talvez não é bem assim, né, talvez eu não tenha me feito, talvez eu não fiz por me entender, né, acho que vocês estão interpretando mal, ou então eu que não soube falar de maneira adequada pra que vocês entendam, mas, é, enfim, se vocês quiserem saber, assistem também esse vídeo aí, o I Love Paraisópolis. É isso aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, aí falar inscrito no canal, é, eu tava com 16 inscritos, né, aí quando fez 10 mil visualizações, ficou com 15 inscritos, é impressionante. É isso, agora sim, obrigado.